Vamos dar uma atenção Que aí fica bom pra todo mundo O Joaquim já tá ali na função Varrendo Já que tá ali assistindo o treino A Samantinha A Samantinha tá treinando Eu aqui fazendo minha parte E as coisas vai melhorando galera Vai melhorando Tanto que aqui Já ficou uma tampinha ali de lado Não sei se forma de voluntária Ou involuntariamente Mas ainda devemos melhorar Algumas outras questões Fechou? Aí um vai tocando no outro Aí um vai conscientizando o outro E aí nós Chegamos num ponto que Daqui a pouco todo mundo tá educado certinho Minha intenção aí também Mais pra frente aí É conseguir colocar uns Uns barris Pessoal da Birnis De Marge Os artistas do Graja Os barris aqui certinho De reciclagens, orgânicos E vidros Vamos ver se nós conseguimos Fechou? Vambora 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 Vambora